Olá família Canção Nova, eu sou Sirlane Costa, penso que você já tenha me visto no programa Loja Canção Nova, mas acho que como você já deve imaginar, hoje nós não vamos falar sobre livros, e sim sobre vidas que foram transformadas pela evangelização da Canção Nova. Este é o programa Vim Visitar-te e hoje nós vamos conhecer a história da nossa querida benfeitora Maria Bernadette Aguiar. Ela que vive aqui em Ribamar, na Lorinhã, onde nós estamos. Ela que a partir de 2011, através de algumas amigas, conheceu a Canção Nova. Ela começou também a adquirir alguns CDs de palestras do Padre Léo e do Padre Fábio de Melo, e assim começou esse processo de evangelização através da comunidade Canção Nova. Até mesmo seu marido, que é pescador e que vive algum tempo em alto mar, pediu que ela adquirisse alguns DVDs, para que ele, neste mês e meio que ele passa em alto mar, pudesse também ser evangelizado e assim passar o tempo a ouvir a palavra de Deus ali também no seu trabalho de pescador. Como diz o nosso querido e saudoso Monsenhor Jonas Abib, fundador da comunidade Canção Nova, a Canção Nova é uma grande companhia de pesca. E nessa companhia, cada um tem o seu papel, que é muito importante. Alguns saem para pescar, outros recebem os peixes, tratam dos peixes, outros vendem o peixe, e assim é na Canção Nova. Cada um tem o seu papel, que é muito importante. E assim nós vamos conhecer então a história dessa nossa benfeitora, que faz parte dessa grande companhia de pesca, dessa obra de Deus, que é a Canção Nova. Vem conosco e fique até o final do nosso programa Vim Visitar-te! Vim Visitar-te! Cá estamos então, muito bem acolhidos aqui na casa da nossa benfeitora, Bernadette. Vamos então conhecer um pouquinho da história da Bernadette. Muito obrigada por nos receber na sua casa. Obrigada, eu é que agradeço. Sejam bem-vindos. Obrigada. Bernadette, então conte-nos um pouco, como que você conheceu a Canção Nova? Eu conheci através de duas amigas que eu tinha, que já eram ouvintes da rádio na altura, e cada vez que elas vinham aqui a casa, principalmente a minha vizinha, que era quem vinha mais vezes, e elas viam-me a ver a televisão, eu trabalhava, tinha sempre a televisão junto ali onde eu trabalhava, e ela dizia, tu tens que ouvir a rádio Canção Nova, e eu tinha uma aparelhagem de rádio, e elas iam lá, procuravam, procuravam, a tentar encontrar, e colocavam. E eu ficava muito chateada, pensava, chegam aqui, mudam isto, e tenho de ver e ouvir aquilo que ela quer. E elas saíam e eu desligava, e resisti assim durante algum tempo, e foi depois de eu participar num retiro, que eu acho que foi o Espírito Santo que me iluminou mesmo, então, a começar a seguir a Canção Nova. Bernadette, o que é que mudou na sua vida, depois que você conheceu a Canção Nova, e começou a participar dos encontros, mas também a acompanhar a Canção Nova, assim, pelos meios de comunicação? Pronto, mudaram muitos hábitos, principalmente, hábitos que não eram, assim, os melhores, telenovelas, sei lá, tanta coisa que, programas de televisão que nós víamos, e um deles até foi, acabámos por, ao fim de algum tempo, retirar a televisão da cozinha, porque era sempre um meio que estava sempre ligado, logo de manhã, no levantar, os miúdos iam para a escola, um queria ver uma coisa, o outro queria ver outra, e começava, assim, uma guerra de manhã, e retirámos a televisão da cozinha, e pronto, e foi uma benção, que eu acho que começámos a partilhar mais os almoços, os jantares, e pronto, também, muita coisa, passámos a ter uma vida de oração também, mais frequente, a missa, o estudo da palavra, pronto, foram, assim, coisas muito boas que fomos adquirindo. Muito bom esse processo de conversão que a gente vai vivendo, não é? Sim, sim. Nossa caminhada. Como é bom, a gente, a Canção Nova, acho que leva essa, é o nosso propósito mesmo, né, levar essa experiência, né, com Jesus Cristo, essa experiência pessoal que vai acontecendo no dia a dia. Teve algum momento, assim, forte que você percebeu que Deus agiu na sua vida, na sua família, após esse tempo de caminhada, tem alguma coisa que é mais forte para você? É assim, temos, assim, algumas coisas que realmente foram, assim, mais marcantes, né, ao longo da... Lembro-me, assim, logo no início, nós fazíamos os 25 anos de casados, e fomos para ir a Fátima, à missa, celebrar esse dia, e fomos todos em família, os meus filhos, e passámos pela comunidade para deixar providência, e conhecíamos a comunidade ainda há pouco tempo, não sei, talvez um ano e pouco, e convidaram-nos para ficar. Disseram-nos, ah, se não tiverem, pronto, programa nenhum, vamos celebrar a missa ao meio-dia, e fazíamos muito gosto que ficassem, e almoçavam connosco, e, então, foi, assim, uma coisa logo aí que nos fascinou, porque sem nos conhecermos muito bem, acolheram-nos logo muito, muito bem, depois a celebração foi muito bonita, rezaram por nós, e pronto, acho que, e sem ser isso, claro, que houve, assim, os encontros que fizemos, né, alguns encontros, uns mais marcantes que outros, mas foi, tem sido realmente um caminho muito, muito bom ao longo destes anos. Se sentiram família, não é? Sim, sim, exato. Que bom. Bernadette, nós sabemos que você foi esse canal também para termos os encontros aqui, como que foi acontecendo essa realidade dos encontros das tardes de oração aqui também? Como que foi a sua ajuda, né, para que isso acontecesse também? Pronto, e assim, na altura, quando comecei a ouvir a rádio, comecei, então, a sentir o desejo de conhecer mais de perto a comunidade, né, e, na altura, a Célia, que é daqui da Lourinhã, que é, portanto, missionária na comunidade de Canção Nova, ela e a mãe organizavam já os encontros na Lourinhã, e quando eu soube que ia haver um encontro de Canção Nova, fui à Lourinhã. Vi uma senhora daqui de Ribamar, que já era ouvinte e benfeitora da comunidade já há muitos anos, e ela dizia que tinha muito gosto que se fizesse aqui também encontros na nossa paróquia, e eu disse-lhe, pronto, que não me importava de falar com o padre, e pedi-lhe se poderíamos fazer aqui um desses encontros, e ele aceitou, e a partir daí, pronto, a comunidade também acabou por gostar do espaço, e pronto, e a partir daí fez-se muitos, não sei quantos, mas fizeram-se aqui muitos encontros aqui em Ribamar. Como que foi esse envolvimento, né, com a Canção Nova? À medida que íamos aos encontros, não é, normalmente vão sempre os benfeitores, vemos sempre aquelas caras que normalmente participam, não é, e em cada encontro era sempre uma alegria revermos aquelas pessoas que costumam, e benfeitores, costumam participar nos encontros, e depois com a própria comunidade em si, pronto, era uma festa, pronto, é mesmo aquela amizade como se fosse família, pronto, porque à medida que se faziam os encontros, acabavam depois por comer aqui em casa, ou jantar, e esses momentos assim de partilha criaram também uma amizade muito grande, não é, e depois aqueles que saem, os que chegam, depois vamos começando a conhecer, mas depois aqueles que partem realmente deixam sempre muita saudade, porque criam-se esses laços de amizade muito fortes. Você falou um pouquinho também, para nós, partilhou sobre essa importância também do Padre Léo, do Padre Fábio, das coisas que vocês foram ouvindo, não é, também o nosso fundador, você chegou a conhecer o Padre Jonas? O Padre Jonas nunca conheci pessoalmente, não é, não, pessoalmente não, mas eu sinto em mim que é quase como se o tivesse conhecido, não é, porque depois temos esse conhecimento das palestras dele, eu via muito no início quando eu o conheci, não é, e os DVDs não perdia, e acaba por se ter, no fundo, um envolvimento com a pessoa, porque com o Padre Léo até aconteceu uma coisa que, eu quando comecei a ver as palestras dele, eu não sabia que ele já tinha falecido, e claro que eu tinha uma alegria de o ouvir e de ver, e quando eu soube que ele tinha falecido, já foi assim um tempo depois, e aquilo causou-me mesmo uma tristeza profunda, como se tivesse sido na realidade, não é, portanto vamos, vamos conhecendo as pessoas, mesmo não sendo fisicamente, mas elas vão tendo assim um impacto muito forte na nossa vida, e por isso, depois dos ensinamentos deles, claro que tirei muitas, muitas lições de vida, o Padre Léo, lembro-me naquelas primeiras pregações dele, que falava da importância da benção aos filhos, passámos a abençoar sempre os nossos filhos a partir daí, que era um hábito que não tínhamos, o ressentimento, muitas coisas, o Padre Fábio de Melo, lembro-me daquela pregação que ele fala sobre virar a página, não é, se caímos, viramos a página e voltamos tudo, começamos de novo, são coisas que, pronto, ainda hoje colocamos no nosso dia-a-dia, porque são importantes, chaves importantes para o nosso dia-a-dia. Que nos ajudam a ir crescendo na fé, não é? Qual a importância da fé e qual que é a importância da vida de oração para você hoje? A fé implica acreditarmos naquilo que não vemos, não é? E no impossível, que para Deus tudo é possível e, portanto, a fé implica que eu creia naquilo que Deus pode realizar, mesmo que para mim seja um impossível. E a vida de oração faz toda a diferença, porque sem oração também não conseguimos ter essa fé convicta, porque é a oração que nos vai alimentando a fé. Você sente esse chamado também de convidar outras pessoas, não é? Como você faz essa divulgação da canção nova? Pronto, pelo menos tentamos fazer como fizeram a mim, não é? Porque, assim como eu fui chamada a conhecer, normalmente tento que, e costumo dizer, que não resistam, não é? Como eu resisti, porque o Papa Francisco disse uma frase no início do pontificado, que resistimos muito ao Espírito Santo. E Deus usa estes meios muitas vezes para nos tocar, não é? E nós vamos resistindo, resistindo, e creio que perdi muitas graças de não ter acolhido logo na altura, quando me falaram. Mas é o que eu normalmente costumo dizer, porque que não resistam e que tentem conhecer, pesquisem sobre as coisas para terem realmente a certeza que é bom, porque muitas vezes deixamos perder aquilo que Deus tem para nos dar. É interessante o que a Bernadette contou no início, não é? Das amigas que vinham e mudavam lá o canal, a rádio, a sintonia, não é? E você vê como que Deus se utiliza de todos os meios, não é? Então, de repente, Deus também o inspira aí desse lado, você que nos assiste, não é? A também levar essas pessoas a se encontrarem com Deus, não é? Através da canção nova, você que conhece a canção nova, não é? Ela vive dessa junção, não é? De pouquinho em pouquinho, aquilo que você pode nos ajudar, e nada é pouco para nós, não é? Nada é pouco onde o amor é grande, não é? Já dizia uma santa. Então, é muito importante, não é? Essa ajuda que você pode dar à canção nova. Se você pode também contribuir através do débito direto, que é uma forma de contribuição mensal, você também nos ajuda para que nós possamos ter o maior planejamento aí do nosso projeto da EMI Almas, não é? Bernadette, como que era a sua família antes de conhecer a canção nova e depois de conhecer a canção nova, no geral, assim? Bom, antes de conhecer a canção nova, pronto, éramos uma família normal, não é? Que praticávamos a fé, mas de um modo geral muito superficial. Portanto, íamos à missa, eu sempre fui catequista, cantava no coro, mas sem haver aquele encontro profundo com Jesus, não é? E com a canção nova foi esse momento-chave da nossa mudança, porque nos levou a fazer esse encontro verdadeiro com Jesus. E a partir daí, as coisas começam-se a viver com mais convicção, com mais certeza, não é? Pronto, o meu filho, por exemplo, que era ainda bastante jovem na altura, tem aquela tendência, quando chegam àquela idade da juventude, não é? Afastam-se um bocadinho mais. E a canção nova foi muito importante aí nessa altura também para ele, porque ele tinha treinos de futebol. Muitas vezes no regresso, ele vinha a ouvir a rádio, ouvia as palestras, depois houve uma altura que eu não me recordo o nome do programa, que era à noite, que mudaram assim mais juvenil ali as músicas. E ele chegava à casa e dizia-me, olha, agora a canção nova já fez aqui um programa mais para os jovens e, portanto, e ele foi também assim adquirindo esses hábitos, ouvia as músicas e pronto. E no geral a família toda, não é? Tinha a minha filha mais velha que tinha acabado de casar, tinha o bebê e assim, não me frequentava tanto. A mais nova passou a ir aos encontros connosco, também foi ganhando aquele entusiasmo dos encontros, da amizade e pronto, e tudo foi assim mudando e é um caminho que se vai fazendo, não é? Através da canção nova vamos também adquirindo depois também um conhecimento a nível também da palavra de Deus, como também o serviço, estarmos mais ao serviço, pronto, mesmo na paróquia também acho que começámos a ser mais ativos e pronto, é isso, acho que foi assim uma coisa muito boa que nos aconteceu na nossa vida e que nos deu muitas graças, muitas bênçãos. E também é interessante porque você, a gente, um pouquinho aqui da sua história, que você conta que o seu esposo levava os DVDs para, quando ia pescar, levava para ouvir as pregações ali, como que foi acontecendo também essa transformação na vida do seu esposo, como que você vê essa, você foi esse canal também, não é? No início, logo quando comecei a ouvir a rádio, passavam aquela publicidade dos DVDs que tinham uma promoção, CDs, do Padre Fábio de Melo e do Padre Léo, os 10 melhores dos dois e eu pensei, olha, se calhar, porque já ouvia assim umas por outras e eu pensava, olha, vou experimentar e vou comprar, até porque eles falavam também que era para ajudar no projeto Aime Almas, eu pensava, o que é que é o projeto Aime Almas? Não compreendia, depois entretanto fui perguntando então à minha amiga e ela disse-me que era isso mesmo, à medida que também comprávamos os artigos, ajudávamos a Canção Nova. E eu comprei os CDs e ouvi aquelas palestras, assim, tudo muito seguido, porque eu, cada uma, era melhor que a outra, não é? E eu pensei, meu marido vai ter de ouvir estas palestras, mas eles normalmente naquela altura haviam aquelas casas em que se alugavam os DVDs, não é? Eles levavam, alugavam DVDs para o tempo que estavam na pesca, era um mês e meio, mais ou menos, que ele estava fora e levavam muitos filmes alugados e depois, entretanto, no regresso, entregavam, levavam outros. E eu disse-lhe, olha, eu ouvi aqui estas palestras que tens de ouvir. E ele disse-me, olha, mas se calhar para mim era mais fácil para ver, porque no computador, enquanto está no barco, a largar a rede, vou vendo. E eu comprei os 10 melhores na mesma, mas em DVD e ele levou. E a partir daí, ele disse-me logo, enquanto estava no mar, olha, depois tens de ver se há mais, se houver, compra para depois, quando eu chegar, para trazer. E então foi assim, pronto, temos assim uma coleção enorme de DVDs e CDs com palestras. E pronto, e foi uma maneira também, ele, enquanto estava no mar, também de dar a conhecer aos colegas de trabalho, muitas vezes deixava e dizia, olha, vê se quiseres, que é bom. E pronto, e foi assim realmente a forma de o conquistar também. Bernadette, será que você poderia deixar uma mensagem para os nossos benfeitores, que estão lá em casa, sobre a importância de ser um benfeitor da Canção Nova, se você pode deixar aí uma palavra? É sim, eu sou grata a Deus, porque graças aos benfeitores conheci a Canção Nova e a mensagem que eu deixo é isso mesmo, que sejam fiéis, porque Deus é fiel, não é? E tudo aquilo que fazemos e tudo que é em benefício do próximo, nós também acabamos por beneficiar, não é? E portanto, eu peço que não deixem de ajudar a Canção Nova, porque é realmente um meio que nos ajuda no nosso caminhar sempre e na nossa conversão em cada dia. Muito bem. E Deus não se deixa vencer em generosidade, né? Nós damos, e também até na palavra de Deus fala, né? Deus ama quem dá com alegria, né? Então, que você tenha esse coração generoso também, porque Deus é generoso conosco, né? Graças a Deus. E que nós possamos também, então, rezar, não é? Rezar pelos nossos benfeitores. Nós, graças a Deus, temos esse hábito de rezar pelos benfeitores, temos um dia específico do mês dedicado aos benfeitores, mas queremos também, nesse programa, rezar também, rezar o nosso terço, terço da Divina Providência, pedindo que Deus providencie aquilo que é necessário não só para nós, mas para si, que está aí desse lado, que nos ajuda nessa missão de evangelizar. Então, vamos colocar as nossas intenções do Santo Terço da Divina Providência. Quero já rezar pela Bernadette, pela sua família, né? Não só pela acolhida hoje, mas por esse tempo já, né? Que, graças a Deus, ela está próxima da Canção Nova, né? Nos ajudando também na nossa missão de evangelizar. Quero colocar os nossos benfeitores, todos aqueles que contribuem conosco. E você, em casa, também pode colocar aí no seu coração, né? As suas intenções. E vamos rezar com muita fé e confiança o nosso terço da Divina Providência. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Mãe da Divina Providência. Providenciai. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. A sua misericórdia não faltará. Mãe da Divina Providência, providenciai. A sua misericórdia não faltará. A sua misericórdia não faltará. Mãe da Divina Providência, providenciai. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. Deus provê, Deus proverá. Mãe da Divina Providência, providenciai. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Mãe da Divina Providência, providenciai. Deus provê, Deus proverá. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Vinde Maria, chegou o momento. Valei-nos agora em todo o tormento. Mãe da Providência, prestai-nos auxílio. No sofrimento da terra e no exílio. Mostrai que sois mães de amor e de bondade. Agora que é grande a necessidade. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bernadette, muito obrigada mais uma vez pela sua acolhida aqui na sua casa. Nada, obrigado eu. É um prazer tê-los aqui de novo. É muito bom estar com vocês. A Bernadette tá sempre com esse sorriso bonito a nos acolher. E obrigada a si também que nos acolhe na sua casa, né? Que liga a televisão, né? Abre as portas aí da sua casa também. Onde você está para acolher a Canção Nova, né? Acolher a nossa programação. Chegamos ao fim do nosso programa Vim Visitar-te. E até uma próxima, se Deus quiser. Vim Visitar-te.